Não existe ordem, não existem regras, você sente o caos invadindo o seu cérebro, seus pensamentos perdem a lógica, não existe mais geometria, razão, só existe transformação, me dá sua ficha, a de papel, a outra você quebra E vocês veem essa silhueta ser consumida completamente pela energia, e o que formava o rosto antes, agora se transforma em algo que lembra uma máscara, mas que se transforma em tempo real Como um rosto, que se mexe, com uma expressão, bizarra, e macabra Que aí? Fica 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 Ah! 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 Ah!